Eterno Evaldo Alves Eterno Evaldo Alves É você Zé Nilo, pronto, você quer dizer é você Você quer que eu diga o nome é você Você é mais beneficiado do governo Ligueiredo E fica perfeito ali no paradigma moralidade aqui dentro O governo não foi, o governo deveria me reforçar ele Eu não estou aqui para ser submissa a Ligueiredão Quem me mostrou aqui foi o povo Então o que ele está se fazendo é o povo Não é você Zé Nigueiredão Muito obrigado Zé Nilo Eterno Evaldo Alves